Gente, são 9 horas da manhã e a gráfica impressora acabou de entregar os exemplares de terapia volume 2. Eu tô muito empolgado, vamos abrir a caixa? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma peça do nosso Quebra-Cabeça. No vídeo de hoje eu quero compartilhar um momento muito especial com vocês. Essas próximas cenas que eu vou mostrar para vocês foram todas gravadas no dia 10 de agosto de 2022, que foi justamente o dia em que a gráfica entregou o Terapia Volume 2 aqui em casa, que é o meu novo livro em parceria com o Rob Gordon e a Marina Curses. Mas antes de eu mostrar essas cenas do Terapia Volume 2 para você, se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Mário Cal, eu sou autor de quadrinhos, ilustrador, professor e também faço vídeos aqui para o YouTube. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho é só pegar os links que estão aqui na descrição do vídeo, você vai para o meu site, para as minhas redes sociais, para a minha loja online. Foram 57 caixas de livros entregues, elas ocuparam espação aqui dentro de casa, até eu conseguir começar a abrir e trabalhar com elas. É caixa pra caramba, hein! Muitos dos meus leitores das antigas já conhecem o Terapia, mas se você está conhecendo agora com esse vídeo, é um quadrinho do qual eu tenho um orgulho gigantesco, é um quadrinho muito especial para mim. Esse quadrinho representa uma evolução gigante minha enquanto artista e contador de histórias, e também enquanto editor, roteirista, é um projeto que mexeu muito com os leitores, porque a história é muito intimista, muito poderosa, no sentido de falar das nossas emoções, das nossas jornadas interiores. Então eu tenho um orgulho imenso e ver esse livro, esse projeto concretizado num livro, fechando esse ciclo e concluindo esse grande projeto que começou lá em 2011, é muito, muito especial. Quem acompanha minha carreira com quadrinhos há mais tempo já sabe o quão importante o Terapia é enquanto projeto e história pra mim, e esse livro mais ainda porque eu não só coescrevi, como eu também ilustrei ele inteiro e editei o livro. E ele só foi possível de ser produzido com essa qualidade, graças ao apoio dos leitores pela plataforma do Catarse, porque esse livro foi financiado coletivamente pelos leitores. É uma edição independente, maravilhosa, ficou linda, e vale lembrar também que um dia antes dos livros serem entregues aqui, chegaram os sketchbooks. Essa tiragem limitada e já esgotada do sketchbook, muito legal, muito lindo, e eu mal posso esperar pra desenhar no meu. E eu tô gravando esse vídeo no dia 11 de setembro de 2022, ou seja, já faz um mês que esses livros chegaram aqui em casa, e nesse meio tempo eu tô trabalhando incessantemente, incansavelmente, em empacotar e enviar os livros pros apoiadores do Catarse. E muita gente já recebeu os seus livros em casa, e o feedback tá sendo extremamente positivo, então eu, Rob e Marina, a gente fica muito feliz. E eu particularmente, que gerenciei a campanha do Catarse, e fui o editor do material, a gente fica muito feliz com esse feedback positivo, é extremamente importante pra gente. Bom gente, por hoje é só. Esse vídeo é pra gente celebrar o Terapia Vol. 2, a publicação, o lançamento desse livro, desse projeto tão especial. Se você ficou interessado e quer conhecer esse livro, e também os meus outros títulos, de novo, vai lá no meu site, minha loja online, o link tá aqui na descrição do vídeo, e lá você vai encontrar todos os meus outros títulos, inclusive o Vol. 2 de Terapia. Se você por acaso tá preocupado que você não tem o Vol. 1 pra acompanhar o começo da história, aqui dentro desse livro a gente te dá dicas de como ler o Vol. 1 de graça, pra você não ficar perdido na história, vale a pena. E fica ligado também aqui no canal, porque logo vai sair um novo vídeo sobre o processo de empacotamento e envio de todas as recompensas aqui do Catarse do Terapia Vol. 2, e eu vou dar dicas muito importantes pra você, se por acaso você quiser também fazer um projeto no Catarse, são dicas universais que vão funcionar e vão te ajudar pra caramba. Então, muito obrigado por verem esse vídeo até o final, mantenham-se criativos e apaixonados sempre, queridos, e a gente se vê no próximo. Um grande abraço pra vocês e tchau! Corta! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti